Jornal da Manhã. A Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete apresenta Conexão Assembleia Olá, o Conexão Assembleia já está no ar, o programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia, que é transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará e no YouTube. Nós também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta você procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Sejam todos muito bem-vindos. E no programa desta semana, a gente conversa com a secretária dos povos indígenas do estado do Ceará, Juliana Alves, que vai falar para a gente um pouco sobre os direitos, a cultura, língua, crenças, tradições, tudo, tudo que envolve a cultura dos povos indígenas, a organização social, muitos detalhes, algumas curiosidades, enfim, uma conversa recheada de boas informações para você que está acompanhando o nosso programa. Quero agradecer a presença da secretária e secretária seja muito bem-vinda ao nosso conexão. Muito obrigada, Kézia, pelo convite, estamos à disposição e aqui a cada ouvinte que a gente possa levar aos ouvintes muitas informações positivas e conhecimento sobre a luta e a cultura dos povos indígenas no Ceará. Eu quero começar sabendo, secretária, sobre essa, os avanços que a gente tem sentido, assim, o governo do estado do Ceará decidiu ter uma secretaria específica para os povos indígenas, eu lembro que logo no começo do governo, a gente trazia isso como um dos grandes destaques do governo, né, e depois de anunciada essa, a criação, montada toda a estrutura, enfim, né, tudo que foi feito ali para essa elaboração, vem o início de planejamento, trabalho, o que o senhor pode dizer depois desse tempo aí, né, decorrido, o que a senhora pode dizer, o que a gente avançou, as lutas estão sendo travadas agora? Bom, nós conseguimos avaliar, né, a criação da Secretaria dos Povos Indígenas pelo governo do estado do Ceará, em especial o nosso governador Mano de Freitas, que tem todo um olhar sensível, né, para esta luta, para esta causa, com um avanço muito positivo, né, e aí a gente precisa falar dos avanços não só da criação da Secretaria, mas pós-criação da Secretaria, né, o que essa Secretaria conseguiu avançar, os diálogos que foram construídos dentro de toda a esfera governamental do estado do Ceará, e aí nós temos alguns avanços que a gente sinaliza como positivo para esses povos, né, hoje o estado do Ceará, ele contabiliza mais de 56 mil indígenas, dados do último IBGE, e esses povos estão em diferentes municípios no estado do Ceará, e a gente pode dizer que a gente já assegurou como um papel importantíssimo de articulação da Secretaria dos Povos Indígenas, que foi a demarcação física de quatro territórios indígenas aqui no estado do Ceará, né, territórios esses que estavam aguardando essa demarcação física, então, através de um acordo de cooperação técnica entre o IDASI, né, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o FUNAI, né, consegue avançar nessa demarcação física, então, hoje, o povo de Unipapo Canindé, que fica no município de Aquiraz, que tem, se totaliza quase 500 pessoas na aldeia, já tem já a sua terra demarcada fisicamente, né, e aí falta agora os próximos passos. Temos também o povo Tremembé de Acaraú, do município de Acaraú, que também conseguiu avançar com a demarcação física do seu território, e aí agora nós estamos fazendo do povo Tapeba e do povo Pitagori, que são esses quatro povos que avançou na demarcação física dos seus territórios. Esse avanço se deu através desse termo de cooperação técnica assinada entre o Governo do Estado do Ceará e o Governo Federal. Uma das pautas que o governador Eumann de Freitas, ele sempre tem me deixado com cobrança mesmo é de dizer, secretária, no final da nossa gestão, a gente quer fazer um levantamento de quantos avanços no que diz respeito à demarcação territorial dos povos indígenas do Ceará, a gente conseguiu avançar. Então, isso é uma preocupação para o nosso governador Eumann de Freitas, para o Governo do Estado do Ceará, avançar nessa política da demarcação de territórios indígenas. E um outro avanço também muito positivo para a gente foi conseguir fazer com que os professores indígenas, eles realmente fizessem o seu primeiro concurso específico para professor indígena, que até então nós não tínhamos, tinha a garantia das 200 vagas, que foi deixada no último governo em 2018, né? Pelo nosso atual ministro da educação, Camilo Santana. E essas 200 vagas, a gente começou a trabalhar fortemente em parceria com a nossa secretária Eliana Estrela, né? Secretária da educação, de educação do Estado. E aí a gente conseguiu avançar. Ano passado, a gente, o governador foi numa assembleia dos povos indígenas, que é um dos modos de organização desses povos. E lá ele lançou o edital do primeiro concurso específico para professores indígenas. Tendo saído agora o resultado, né? No início desse ano. E aí esses professores, a gente tem, já estamos já caminhando juntamente com a secretária Eliana Estrela, pra que a gente possa avançar e já chamar esses professores conquistados. Coisas que pra gente é de extrema importância, quer dizer, porque até então os nossos professores todos eram contrato temporário. E hoje a gente já tem visto esse largo avanço, né? Nesse primeiro ano de governo do governador Eumann de Freitas. Então, tem sido um governo que tem olhado para esses povos de forma, assim, muito responsável, de forma, assim, muito positiva pra construção da política pública dentro dos povos indígenas no Estado. Eu vou falar bastante sobre a educação, até porque na sua trajetória a gente vê uma marca muito forte da educação, na sua formação e tudo mais. Mas eu queria voltar um pouquinho na demarcação, porque a demarcação das terras indígenas, ela é um direito, tá previsto na Constituição, mas ainda assim, o que a gente vê na verdade é uma luta que vem sendo travada pra que esse direito previsto, ele seja realmente colocado em prática, que ele aconteça, né? Que ele saia ali daquela letra bonita da Constituição e realmente ganhe vida. ter uma terra demarcada significa para os povos indígenas uma proteção, assim, a gente vê o avanço, por exemplo, de questões imobiliárias, né? Que vê aquelas, enfim, aqueles espaços ali como oportunidade de ganhar um dinheiro, enfim. Mas para além do espaço físico onde eles estão, a questão da cultura, tradição, o que é que segura exatamente essa demarcação física das terras? Bom, Kézia, a segura principalmente é a vida, né? A gente tem um lema, os povos indígenas do estado do Ceará tem um lema que a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. Então, a gente parte do pressuposto que se a gente não lutar pela mãe terra, a gente não vai ter a garantia da educação, não vamos ter a garantia da saúde, não vamos ter a garantia da continuidade de vida de outras gerações. Então, significa muito ter uma terra demarcada, homologada, desintrusada, registrada em cartório como uma terra da união para uso e fruto daqueles indígenas que ali habitam desde sempre, né? Então, assim, o processo demarcatório de um território indígena, ele passa por várias fases, né? A gente costuma, antropologicamente falando, a gente costuma fazer uma análise de que são sete passos até a gente dizer que a terra indígena, ela tá numa, ela saiu de uma instância, de uma terra apenas demarcada fisicamente ou apenas em estudo de demarcação para ser uma terra que devolvida pela união a esses pares, a esses seres que ali habitam. Então, é a segurança da vida das futuras gerações para aquele território e aí a gente costuma fazer muitas vezes uma luta reversa, né? Inicia a luta pelo território, pelo reconhecimento étnico daquela população, daqueles povos, né? Que ali habitam e aí depois vem a garantia da educação, da saúde e a terra é como se por ser um processo muito maior com argabolso, onde vai mexer muitas vezes com rede de empresários, com latifundiários, né? Com empresas, né? Ela acaba que vai ficando numa instância mais difícil, né? Digamos assim. A gente observa que hoje tem principalmente a região do litoral, é uma das regiões onde se tem mais especulação imobiliária, né? E pra gente, pros povos indígenas, a garantia de ter esse território é ter a garantia das próximas gerações que virão e que farão o uso da terra com cuidado, né? Então, hoje a gente tem visto em rede nacional, em rede internacional, as pessoas muito preocupadas com relação e o tema hoje, do momento, é as mudanças climáticas. E as pessoas esquecem que essas mudanças climáticas, alguns que ainda não estão sendo tão afetados, os estados, né? Os territórios, é porque os indígenas estão lá fazendo a proteção, fazendo a proteção da biodiversidade, dos rios, dos lagos, das florestas, deixando as florestas em pé, porque existe toda uma conexão, não é uma conexão que a gente diz, secretária, a senhora tá querendo me dizer que vocês têm uma ligação com esse território? Sim. Tem uma ligação com a ligação para além desse mundo, desse universo aqui capitalista, né? Onde as pessoas visam a economia e esquecem que a terra em si, ela é o nosso maior bem viver e que a gente precisa proteger. Então, tem toda uma simbologia. Sair, tirar a demarcação das terras indígenas, de uma certa forma, do que garante a Constituição Federal de 88. Para a praticidade, é o que eu observo que hoje a gente tem, na atualidade, esses governos que têm realmente, que estão querendo legitimar a vida desses povos, dando a eles a garantia e a permanência desses territórios. Secretária, quando a gente fala de demarcação, né? Aqui no Ceará, vou fazer aqui um paralelo para que as pessoas entendam. Aqui no Ceará, a gente tem, inclusive, a Assembleia Legislativa tem uma comissão que trata dos limites, dos municípios, porque, enfim, logo no começo, o limite era a linha do telégrafo até o riacho, tá? O riacho já secou, a linha do telégrafo não existe mais. Então, enfim, foi feito um georreferenciamento para que o território seja delimitado. No caso da demarcação das terras indígenas, como é que é feito? Tem também essa questão entre a IBGE, tem esse georreferenciamento, como é que funciona? Temos uma equipe, na verdade, se cria um GT, é instituído um GT, né? Um grupo de trabalho, onde naquele GT tem um antropólogo, tem um historiador, tem um sociólogo, tem um biólogo e essas pessoas, eles vão fazer o estudo juntamente com as lideranças daquele território, né? As lideranças, elas é quem apontam as extremas de seus territórios, né? Então, por exemplo, tem território aqui no estado do Ceará, como no caso do povo Genipapo Canidé, que é meu povo, que tem 1.731 hectares de terra, né? Então, o povo Genipapo Canidé, na década de 90, juntamente com o FUNAI, né? Fizeram todo o estudo antropológico, geográfico, das áreas onde morava indígenas, né? Da região, então, assim, existe todo um estudo, é feito um relatório circunstancial, onde aponta os limites territoriais daquele povo. E aí tem povos aqui no estado do Ceará que tem 4 mil hectares, né? Assim, eu, pelo que eu pesquisei, né? Nós não temos um território indígena onde se diga que, ah, território indígena tal tem 10 mil hectares, tem 15 mil hectares, não. São territórios pequenos, né? Mas que não deixam de ter, de ter o assédio, digamos assim, da especulação imobiliária, até porque são territórios onde chama muita atenção, né? São territórios onde estão as margens da praia, de rios. E são territórios preservados. São territórios preservados. Alguns, a água, digamos assim, é uma água que supera, por exemplo, a Indaiar, né? Há uma água potável, boa para o consumo. Então, existe tudo isso que aí, é claro que aflora, de uma certa forma, a especulação imobiliária, né? Para que possa ter esses territórios e, de uma certa forma, eles usar da forma que costumam usar, né? Degradando, né? Buscando, de uma certa forma, tirar toda a naturalidade daquele espaço. Então, existe um grupo, né? Que é criado, é instituído pela FUNAI, né? A Fundação Nacional dos Povos Indígenas. É preciso que a gente deixe os nossos ouvintes bem esclarecidos de que é a FUNAI que tem a competência para com isso. Agora, o Estado em si, né? O governo estadual, ele pode também entrar em contrapartida, ele também pode ajudar nesse processo, apoiando, né? Assinando o termo de cooperação técnica, financiando para que tenha um avanço mais positivo. E é o que a gente tem visto acontecer aqui no Ceará. Sim, é o que é isso. Por isso, a Secretaria faz toda a diferença. Exatamente. Secretária, agora falando em direitos, né? A gente falou desse direito da terra, está na Constituição, mas quais são os outros direitos ali, se a gente falar especificamente, para os povos indígenas? Bom, Kézia, nós estamos falando de vida, né? De um público, né? Específico, mas que são pessoas e que devem ter a garantia do direito, como qualquer outro cidadão brasileiro, né? E aí, só que esses povos, eles têm a sua organização social e eles lutam para isso, né? Quando um determinado povo indígena, quando eles se organizam socialmente, eles estão buscando ali a garantia do seu direito, do que é, do que está na Constituição Federal para além do território, né? Estamos buscando a garantia da educação, da saúde, moradia, esporte, lazer, né? De uma certa forma, da própria soberania alimentar. E aí, esses povos, eles vão fazendo lutas diversas, né? Para que se tenham essa garantia. Ah, secretária, mas isso já não é, já não está na lei do Estado, já não está na lei municipal? Está. Enquanto cidadãos brasileiros, nós temos direito à educação, à saúde, mas os povos indígenas, eles têm uma saúde diferenciada, específica e diferenciada, eles têm uma educação específica e diferenciada, né? Que o que atende a esses povos é exatamente para que na saúde em si, eles possam ter o direito, não somente aos remédios que vêm da farmácia, né? Não somente o que a ciência em si estuda para levar, mas esses povos que eles também têm o direito, por exemplo, a parteira, a ter o acompanhamento da mulher na hora do parto, independentemente de ser dentro da aldeia ou de ser no hospital municipal, que aquele idoso, aquela criança que está passando por algum, por alguma situação, que possa ter o acompanhamento, o acompanhamento da rezadeira, que possa tomar os remédios caseiros, né? A medicina tradicional, que até nos dias atuais ainda são utilizada por esses povos. Então, existe aí toda uma articulação, em especial dentro do controle social, né? Que se tem hoje aqui no estado do Ceará, através do Distrito Sanitário Especial Indígena, de SEI, que faz com que trabalhe a esses povos essa garantia, esse direito. Não apenas uma equipe médica que chega na comunidade, se instala e vai levar só o remédio da farmácia, ou só o conhecimento científico do que se tem na academia, na universidade. Mas existe essa troca de saberes, né? Que é importante para esses povos. Assim como na educação também, né? É preciso a gente deixar registrado que os professores são professores indígenas, existe essa especificidade, são professores capacitados, formados, né? Alguns com suas graduações, outros com suas pós-graduação, mas que também não se perdem de vista a formação maior, que é a formação da vida desses indivíduos, e que vão repassando a cultura muito no automático, né? As crianças que vivem dentro da aldeia e que estudam na escola indígena, eles automaticamente são crianças que vão detendo desse conhecimento e vai sendo repassado esse conhecimento de geração a geração. Então, são povos que têm essa garantia desses direitos, né? Direitos que são específicos, que são diferenciados, são povos que lutam pela garantia e permanência desses direitos, mas são indivíduos que vivem numa sociedade, né? E que, de uma certa forma, é preciso que os gestores municipais, os entes federativos, Estado, garanta a vida desses povos. A gente está conversando com Juliana Alves, que é secretária dos povos indígenas aqui do Estado do Ceará, ela é cacica do povo Genipapo Canidé, lá em Aquiraz, e olha, eu estava falando da questão da educação, né? Que norteou aí a trajetória da secretária. A secretária é antropóloga, professora indígena, possui licenciatura em educação indígena, mestrado em antropologia pela Universidade Federal do Ceará, ou seja, ela foi em busca de aprofundar ali o seu conhecimento, até para poder fazer parte dessa articulação por melhorias. É uma liderança, né? Já foi diretora na Escola Indígena do povo Genipapo Canidé, é cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, guerreira da ancestralidade. Então, assim, tem uma longa trajetória reconhecida, inclusive, nessa nomeação dela para ser a secretária dos povos indígenas aqui do Estado do Ceará. Secretária, eu vou lhe fazer uma pergunta da mulher branca, né, que aprendeu na escola, aqueles livrinhos, né, que tinha lá, os índios aqui, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, enfim. E a gente tem uma ideia de que os povos indígenas têm uma determinada organização ali naquele seu território. Mas eu queria que a senhora contasse para a gente como é que é hoje, como é que é a realidade, porque a gente sabe que a internet chegou, né, as tecnologias estão aí, os avanços estão aí, os povos indígenas têm acesso à educação, né, então, assim, como a senhora mesmo, né, tem uma formação acadêmica, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre como é que é a realidade hoje na prática, até porque, fiquei sabendo um pouco antes da entrevista e achei maravilhoso isso, a senhora continua morando na aldeia, né, não se acostumou nessa vida aqui na cidade. Então, eu queria que a senhora fizesse esse relato riquíssimo para a gente. Bom, como é que hoje nós vivemos, né, a gente, eu costumo dizer que, ainda falando um pouco da educação, os professores indígenas, eles têm uma dupla jornada de trabalho, né, e uma dupla responsabilidade. Eles têm que fazer com que os nossos alunos, eles se preparem, né, tenham qualificação, se aperfeiçoem para que eles possam ir para o Enem da vida, tirar uma nota máxima, e ingressar no espaço acadêmico, né, no mundo universitário. Mas eles também têm um papel fundamental, que é de fazer com que os alunos, eles continuem fazendo, continuem na luta pelo território, mas também pelos diversos direitos que esses povos têm, né, levando a sua cultura como o pilar principal. E aí a gente tem, a gente consegue fazer isso, né, os professores indígenas, eles conseguem fazer isso. A gente sai da aldeia, né, mas a aldeia não sai de nós, né, é importante que a gente deixe isso registrado, que a gente, o nosso, as nossas passadas que a gente vai dando fora da aldeia é sempre com o intuito de adquirir conhecimento e para voltar para a aldeia para ter um retorno, né. É tanto que a gente tem na nossa território, a gente tem assistente social, a gente tem biólogo, a gente tem nutricionistas, enfermeira, que foi buscar o conhecimento fora, né, mas voltou para dar colaboração, porque a gente acredita que é necessário fazermos isso, né. E aí, hoje, com a chegada, né, da internet, com a chegada da energia, por exemplo, eu falo de uma comunidade, de algumas comunidades no estado do Ceará, que a energia, ela chegou nos anos 2000, né, ou seja, recente, há 20 anos, né, há 20 e poucos anos, digamos assim. E aí, são comunidades que ainda estão nessa adaptação, são territórios que alguns já vivem armagens da cidade, né, mas alguns ainda muito isolados, né, que alguns, as crianças não têm tanto contato com o shopping, por exemplo, não têm tanto contato com brinquedos, né, ainda são crianças, ainda são jovens que vivem bem isolados ali no seu mundo bem natural, digamos assim. E aí, a gente, através da internet em si, ela chega num momento crucial para esses povos. E aí, a gente tem alguns jovens que conseguem fazer essa captação do conhecimento da internet muito mais rápido, né, da tecnologia, né, e eles vão buscando, de uma certa forma, noticiar o que acontece dentro dos territórios através das redes de comunicação. Ou WhatsApp, ou Instagram, né, ou Twitter, ou Facebook, seja lá a rede que esse jovem tenha um domínio, eles vão buscando, se é festa tradicional, eles colocam nas suas, nas redes sociais, se é um convite, eles colocam na rede social. E aí, a gente sempre orienta os nossos jovens que a internet, ela tem os dois lados bons, né, quer dizer, ela tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim, né, assim como muita coisa na nossa vida. E que é preciso a gente ir, de uma certa forma, avaliando. A internet, por exemplo, se você não tiver um domínio sobre si, ela vicia, né, então a gente vai ter um jovem viciado, vai ter um jovem ali que, de uma certa forma, vai bloquear muitas das coisas que podem ser tocadas por conta do virtual, para viver no virtual. E aí, é por isso que a gente diz que os nossos professores, eles têm essa dupla jornada, porque eles têm que ter muito cuidado com o que eles repassam em sala de aula, as orientações que são dadas, né. E nós estamos falando de grupo de jovens que os pais não tiveram, por exemplo, o domínio com o conhecimento, né, o básico em si. Não terminaram o seu fundamental 1, não fizeram o seu fundamental 2, não ingressaram nesse, no mundo escolar, digamos assim. E aí, isso, para a gente, acaba que gerando uma responsabilidade maior. Enquanto eu estive diretora da escola, sempre orientei os nossos professores a buscar orientar os nossos alunos da melhor forma possível, mas mostrando para eles a realidade da vida, porque muitas vezes a gente quer colocar um muro, né, para que os nossos jovens, as nossas crianças, elas não tenham determinados conhecimentos, e a gente sabe que as nossas crianças, elas já nascem no mundo com uma curiosidade muito grande, né. São curiosos para muita coisa. Então, é melhor eles receberem algumas informações de pessoas que têm o domínio de repassar aquela informação, e de pessoa confiável do que ele descobrir no mundo tecnológico, na internet, de forma, muitas vezes, de forma errônea. Então, a gente tem esse papel que é fundamental dentro das comunidades indígenas, dentro dos territórios. Algumas aldeias indígenas, eles trabalham hoje com audiovisual, né, o povo Genipapo Conidé tem uma escola de cinema indígena, outros povos, o povo Conidé, o povo Tapeba, o povo Pitagüari, o povo Tremembé, tem jovens que hoje eles têm uma organização social, que é a AGIC, né, Articulação dos Jovens Indígenas do Ceará, onde esses jovens, eles se reúnem periodicamente, né, online, né, remotamente, e eles fazem conversas e se articulam para que eles possam ir dando voz e visibilidade ao movimento indígena no Estado do Ceará, especificamente a pauta deles, que é a pauta jovem. Então, a gente tem toda essa organização social dentro do Estado do Ceará, que faz com que esses jovens tenham essa consciência, né, de que todo conhecimento adquirido é retorno para a continuidade da luta dos povos indígenas, né. Eu não consigo, eu nasci, quer dizer, eu nasci e me criei na aldeia, né, fui mãe muito jovem, né, aos 15 anos de idade, né, hoje minha filha está com 23 anos de idade, já sou vó, né, tenho uma neta de quase dois meses, né, e eu sempre fui muito apegada ao território, né, aos 12, né, 13 anos de idade, a mãe já me levava, já me encarregava para todos os locais, para que eu pudesse assessorar ela no que diz respeito à questão mesmo de anotações, escrever relatórios, atas, né. E aí eu fui sempre, busquei, sempre adquiri esse conhecimento das lideranças tradicionais, né, a quem eu tenho muito respeito, que são as nossas lideranças mais velhas, né, os nossos, a gente costuma dizer que são os nossos guardiões da memória, que é quem guarda e quem detende toda uma memória, né, já construída desses povos, né, e aí eu fui da época do início do movimento indígena no estado do Ceará, né, onde tinha Dourado Tapeba, Mocinha, né, Cacique Alberto, Pajé Raimunda, Cacique Daniel, Pajé Barbosa, Cacique João Venanço, Pajé Luiz Caboclo, né, e aí a minha mãe, que é a Cacique Pequena, a minha mentora, e que aí eu fui buscando adquirir tanto conhecimento dessas lideranças, e a cada dia, por mais conhecimento que eu tinha do mundo lá fora, né, digamos assim, da academia, de outros espaços onde eu poderia estar ocupando, eu sempre me voltei muito ao território, né, então assim, mesmo hoje estando enquanto secretária de estado, tendo adquirido um espaço em Fortaleza, mas eu não consegui a adaptação, né, pra mim fica muito, pra mim é como se me faltasse uma conexão, né, então assim, eu trabalho, eu costumo dizer, eu fico me avaliando e eu digo que eu trabalho muito melhor se eu tiver tendo que ir pro território e voltar, porque é como se no território eu me pegasse energia, né, energizasse do que tem de sobrenatural no espaço da aldeia, e eu consigo lidar com todas as agendas durante o dia, né, as meninas que trabalham comigo, que fazem toda a assessoria da Secretaria dos Alvos Indígenas, elas costumam dizer assim, não sei como é que a senhora tem tanta energia pra ter tantas agendas durante o dia, tantos diálogos, tantas articulações que a senhora faz. Eu digo que é algo muito surreal, é algo muito espiritualizado, e que a gente sempre vai buscando fazer isso com que os nossos encantados, eles possam buscar essa proteção mesmo da gente, sabe, fazer com que a gente se proteja, mesmo a gente estando em outros espaços. Secretaria dos Povos Indígenas do Estado do Ceará, Juliana Alves, secretária, a senhora falou da sua mãe, Cacique Pequena, que é pequena só no nome aqui, né, porque é uma grande liderança, a gente teve a honra de entrevistá-la aqui no Conexão também, foi uma entrevista imperdível, você que está acompanhando pode ir lá no YouTube, fazer esse resgate, porque foi realmente muito gostoso ter essa conversa. Agora, eu estava perguntando essa questão da aldeia, porque no nosso imaginário, né, nós que estamos aqui na cidade, a gente pensa em aldeia, principalmente aldeia mais distante da cidade, né, então a gente pensa num povo mais isolado, que mora em estruturas que não parecem tanto com as estruturas que a gente tem na cidade, que a vestimenta é diferente. Que ainda estão em hoca, né, ainda moram em hoca. Moram em hoca, tem a questão da pintura do corpo, pouca roupa, né, mas a realidade, principalmente das aldeias que são próximas à cidade, é diferente, porque o indígena, ele tem o celular, né, ele sai para trabalhar, é completamente diferente do que a gente tem nesse imaginário, né? Nesse imaginário. Foi um imaginário que, de uma certa forma, foi colocado na mente das pessoas como o livro didático de história, ele apresenta, né? Exatamente. E, inclusive, a gente costuma dizer que existe um erro gravíssimo nesse livro didático, onde diz que, ah, foi Pedro Alves Cabral que descobriu o Brasil, né? E aí a gente, historicamente, a gente sabe que quando as caravelas chegam no Nordeste, na região do Nordeste, especificamente na Bahia, né, em Porto Seguro, a gente sabe que já existia já um grupo de pessoas, né, ali. E aí eles achavam que é tanto que o nome, por exemplo, índio não é um nome desses povos, né, tanto que mudou a deputada Joênia Wapichana na época, que hoje está enquanto presidente da FUNAI, criou a lei de mudança do nome ao invés de índios, ser povos indígenas, ou então você chama de indígenas, né, mas hoje não se remete mais a índio porque é algo configurado como estereótipo, né. E aí eles chegam e acham que chegaram na Índia, e aí passam a chamar esses povos de índio, né, quando os portugueses chegam naquela região litorânea. Então, hoje, é preciso que a gente compreenda que da maneira que a sociedade vai evoluindo, nós fazemos parte da sociedade. Esses povos também vão ter essa evolução. Desde a questão pequena mesmo de dizer, ah, hoje eles já não moram mais em Oca. Não, não moram mais em Oca, né. São povos que não se coloca mais numa estrutura de isolamento. Secretária, nós temos povos isolados no Brasil? temos, temos povos isolados no Brasil, temos povos que ainda não têm o contato com o não indígena, são povos que ainda tem alguns que ainda são agressivos, que não falam português, né, mas, isso se caracteriza muito para a região Amazônia, né. Então, assim, mas para a região Nordeste, já são povos que têm todo um contato com o não indígena, são povos que vivem com suas residências numa estrutura hoje de casas feitas de alvenaria mesmo, né, mas nos espaços das aldeias, dos territórios, né, existe os espaços de cura, existe os espaços de rezo, onde as pessoas preferem fazer a casa mesmo como palhoça, né, como culturalmente se teve por muitos e muitos anos. mas se você chegar dentro de uma aldeia, dentro de um território, a aldeia vai estar lá com casas de alvenaria, vai estar lá indígenas que não tem uma casa simples, tem uma casa de duplex, vai ter indígenas que tem carro, vai ter indígenas que tem iPhone, vai ter indígenas que lidam com a moda, né, que são estilistas, vai ter indígenas que fazem a pintura corporal, que fazem o artesanato, mas que também vai ter indígenas que dançam toré, que contam as histórias dos seus antepassados, né, que ainda vivem sobreguardeados com a questão mesmo da preservação, vai ter indígenas que nunca saíram do território, mesmo morando a basicamente a 10, 20 quilômetros da cidade, mas que preferem ficar ali no seu habitat, então, assim, nós vamos ter pessoas, né, que optam na sua vida, alguns que vão ter religião, outros que não, né, alguns que vão ser evangélicos, que vão ser católicos, outros que dizem, não, eu nem frequento a igreja católica e nem frequento a igreja evangélica e tá tudo bem, né, acredito num Deus que é o Todo-Poderoso, que vive, né, que nós vivemos, que nós respiramos, porque Deus, de uma certa forma, é quem nos dá esse ar pra respirar e tá tudo bem, né, então, assim, é preciso que a sociedade entenda que são seres humanos e que acompanham a evolução e que eles não deixam de ser indígena, né, que não deixam de ser pessoas que estão envolvidas na sociedade porque optaram por usar um iPhone, por usar carro, não, né, por exemplo, a gente, nós somos muitos, nós somos ainda muito discriminados por isso, né, e eu ia dizer isso, é uma forma de discriminar, de discriminar, exatamente, porque que mundo é esse que a gente vive, por exemplo, que você, Kézia, que é jornalista, não consegue me enxergar enquanto uma mulher que é uma mulher de carne e osso e que também tem, pode ter habilidades como você, né, e que pode viver o mundo mesmo sem tirar, eu costumo dizer, tem uma frase muito importante que é a frase do Pajai Luiz Caboclo que ele diz assim, ó, eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou, quem eu sou, que maravilha, então assim, eu posso ser advogada, eu posso ser secretária de estado, posso ser médica sem deixar a minha cultura, sem deixar de andar a minha essência, sem deixar de andar com o meu cocá, sem deixar de andar com as minhas pinturas corporais, agora as pinturas corporais, os trajes indígenas, principalmente as vertes que a gente utiliza de palha de bambu, de palha de tucum, de cinzal, a gente vai encontrar mais nós usando nos festejos, nas danças culturais, nos momentos de, ontem mesmo, estava tendo aqui na Assembleia, estava vendo uma, estava vendo uma audiência pública, né, puxada pelo deputado Renato Roseno, onde o povo tremembé estava aqui, e muitas das crianças, muitos dos jovens e adultos, estavam trajados, estavam com seus vértices, ali eles estão, de uma certa forma, demarcando aquele espaço, demarcando que estão numa audiência e que precisam colocar para que a sociedade perceba que são indígenas, mas aquele povo que está ali fazendo aquela demarcação, ao mesmo tempo que depois eles vão tirar aquelas vestes, não tem como você, já pensou, se eu estiver todo dia na Secretaria dos Povos Indígenas com o meu bustier de saia, então assim, existem os momentos, hoje a gente diria que existem os momentos, até porque os nossos antepassados, eles não viviam com esse estragem, eles viviam nu mesmo, porque a sociedade chegou e fez esse rompimento cultural, né, se a gente, a gente chegando na cidade grande sem indígenas nus, iriam ser presos, né, porque de acordo hoje com a legislação não pode. E olha, a gente vai conversando e a gente vai entendendo um pouco melhor essa organização, né, conhecendo algumas curiosidades, tudo isso, porque a gente tem a presença aqui da Secretária Juliana Alves, que se disponibilizou dentro da agenda que é apertada, mas ela veio aqui para ter esse bate-papo com a gente e está sendo uma delícia a gente ter essa conversa e poder ampliar, né, essa informação, levar para um número maior de pessoas, a Secretária Juliana Alves, que é Secretária dos Povos Indígenas do Estado do Ceará. Secretária, e dentro de todos os avanços, né, que a gente vem observando, o que a gente ainda pode esperar para o futuro? É aquela velha pergunta, né, eu estou refazendo aqui, mas é aquela velha pergunta, quais são os desafios, né, a gente já observa, principalmente aqui no Estado do Ceará, principalmente depois da Secretaria, uma luz jogada para essa luta, né, para a própria tradição, respeito diferenciado, a gente já observa isso, porque vem, inclusive, de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos, né, e agora legitimado com esses espaços, mas quando a gente olha para frente, o que é que seria assim, o que é que a senhora diria no final de uma gestão, a senhora diria, não, eu fiz isso aqui, eu consegui, né, garantir que isso aqui acontecesse, o meu grande sonho aqui seria qual? Eu diria que para além de termos um quantitativo bem maior de terras indígenas no Estado do Ceará demarcadas, eu diria que é realmente levar algumas políticas públicas para dentro desses territórios, né, eu tenho discutido com o nosso governador, né, a gente tem, a gente, a gente tem que se encontrar e nesses planejamentos que a gente faz, é o que ele sempre diz, secretária, a senhora é a porta-voz desses povos, né, e é tanto que a gente tem feito isso com muito zelo, com muito cuidado, sempre ouvindo os povos indígenas, né, a gente, é, costuma dizer que nós não somos uma secretaria solo, que nós somos uma secretaria conjunta, onde a gente faz a escuta, é tanto que eu passei duas semanas nos territórios indígenas, visitando cada território indígena nos municípios, né, nós somos, hoje, o Estado do Ceará, ele tem 16 municípios que tem a presença de indígenas, e aí a gente fez a caravana sepins nos territórios, justamente para fazer a escuta participativa desses povos, para a gente ir lá e sentir no chão do território quais as dificuldades deles, e alguns, quer dizer, por incrível que pareça, são dificuldades simples, que nós, enquanto poder público, a gente pode sanar, né, então eu quero fazer bem mais e quando chegar no final da nossa gestão a gente poder dizer a gente conseguiu levar uma areninha para dentro de um território indígena, a gente conseguiu levar uma brinquedopraça para dentro de um território indígena, a gente conseguiu implantar um centro de educação dentro de um território indígena, porque existem as escolas, mas, por exemplo, o centro de educação infantil, eu iria garantir ali que aquelas mãezinhas que hoje, por exemplo, elas têm seus filhos e ficam até três anos, quatro anos para poder voltar para os seus trabalhos, muitas vezes, acabam que decidindo, abrem mão dos seus trabalhos, de suas profissões, né, para poder cuidar só do filho, ali a gente iria garantir a presença dessa mãezinha mais cedo, né, e aí teria, de uma certa forma, seria uma renda, uma ajuda maior para essa família. Então, a gente quer levar algumas políticas públicas que chegam até os municípios, mas que não chegam até esses territórios e que são isolados dessas políticas, né, e aí a gente tem feito uma grande força-tarefa, aqui eu gostaria de registrar demais a parceria que eu estou tendo da secretária Onélia Santana, né, da secretária da secretária de proteção social, a gente já conseguiu levar o caminhão da cidadania para dentro dos territórios para tirar a RG, certidão de nascimento, né, cursos profissionalizantes também para os nossos jovens, para as nossas mulheres, a gente tem contato demais com a parceria das outras secretarias para que a gente possa avançar nessa pauta, então a gente quer fazer um argabolso de quando finalizar a nossa gestão a gente apresentar e dizer, a gente passou, estamos passando, mas estamos deixando o nosso legado nesse equipamento, na demarcação desse território, no avanço no que diz respeito a concurso para a profissão indígena, a gente quer deixar a nossa marca em alguns pontos que são específicos e de necessidade para esses povos, né, nós não estamos falando de povos que chegaram ontem, nós estamos falando de povos que sempre estiveram aqui, mas que infelizmente a vez deles ainda não tinha chegado, né, o que a gente diz que o estado do Ceará tem uma dívida histórica com esses povos e que essa dívida ela precisa ser paga e compensada para ontem, né, quando o Ceará ele invisibiliza a presença desses povos, ele está matando a cultura dele, do estado em si, né, então nós estamos falando de povos que sempre estiveram aqui no nosso estado e que precisam e que merecem o olhar não só dessa atual gestão, mas de outras gestões que virão e não só das gestões estadual, mas que seja um conjunto que tanto as gestões municipais, estadual e federal olhe por esses povos. E que a sociedade também, né, e aí vem a minha pergunta final, como é que cada um de nós pode participar, né, dessa, porque às vezes parece que a gente está falando de uma coisa à parte, né, sempre dá essa intenção de que ah, é à parte, é uma coisa diferente, não, como é que a sociedade, porque a gente vive em sociedade, só é bom para um se for bom para todo mundo, a gente tem que ter integração, né, a gente busca isso, como é que cada um de nós pode participar dessas transformações? Muito boa sua pergunta, eu acredito que a sociedade, ela deve participar desse processo a partir do momento que não olhar para os indígenas como algo que está, ah, são indígenas, né, não faz parte das minhas preocupações ou dos meus problemas, digamos assim, né, quando a gente olhar para um indígena e e ver que nele, de uma certa forma, é a garantia ainda do ar que respiramos, das águas potáveis que nós temos para beber, e ajudar esses povos na luta pela demarcação dos seus territórios, pela efetivação dessas políticas dentro dos seus territórios, é mostrar para essas comunidades que a sociedade é parceira da luta desses povos, que nós não estamos falando de um público que está à mercê, mas de um público que pode e tem colaborado com o desenvolvimento sustentável das populações, né, acho que é o povo MST que tem um ditado que ele diz assim, se o campo não planta, a cidade não janta, né, então assim, são povos que estão também nessa garantia do alimento, né, da sustentabilidade, então a sociedade precisa, de uma certa forma, ser parceiros desses povos, ajudando nessa militância, contribuindo, colaborando, para o bem viver desses povos, né, é apresentando, é indo no, é, desculpa, é indo em um território indígena e apresentando para a família, né, para o filho, né, é a gente não, a gente começar a tirar da nossa cabeça que os indígenas se configuram apenas aqueles que estão no livro de história ou os indígenas não existem mais no estado do Ceará ou os indígenas estão para roubar as nossas terras, como muitas vezes é o estereótipo que é utilizado, né, então, ou então aquele, o outro ditado que é colocado que é muita terra para pouco índio, né, então assim, é começar a ir tirando alguns estereótipos que a sociedade até nos dias atuais reproduz, né, e ver esses povos como povos que contribuem para a sociedade, como povos que também tem uma correlação e uma coparticipação de vida dentro da sociedade e aí a gente com certeza a gente vai avançar não só nas garantias dos direitos mas também principalmente na garantia do que diz respeito ao respeito para com essa população. Secretária Juliana Alves que é a Secretária dos Povos Indígenas aqui do Estado do Ceará, muito obrigada pela sua participação, né, foi, eu costumo dizer que eu tenho muita sorte de ter esses encontros, né, e poder levar para outras pessoas um pouquinho, né, porque aqui é realmente só um pouquinho dessa experiência, então muito obrigada, muito sucesso na sua trajetória aí, levo um abraço para a sua mãe também e um abraço também para todo mundo que faz parte lá da sua aldeia, enfim, né, os povos indígenas aqui no Ceará, todo o nosso reconhecimento e toda a nossa solidariedade nessas lutas que vêm sendo travadas, muito obrigada. Eu que agradeço, a gente se coloca sempre à disposição para a gente é sempre uma satisfação poder levar ao ouvinte a história verdadeira de quem é os povos indígenas do Brasil, de quem é os povos indígenas do Estado do Ceará, de onde estão falando e o que esses povos, qual a missão desses povos aqui nesse plano, que é como a Cacique Pequena, a minha mãe, a minha mestre, ela sempre diz nós não somos daqui e não viemos para ficar, nós só estamos aqui de passagem e essa passagem ela precisa ser uma passagem frutíferas, onde a gente vai deixar futuras gerações encontrar um ar mais puro, um ar mais leve, onde as nossas gerações futuras, elas poderão tomar de uma água potável, sem agrotóxico, sem nenhum tipo de contaminação, porque nós que estamos aqui hoje, nós estamos zelando por isso, mas se a gente não fizer isso, infelizmente nós teremos gerações futuras, adoecidas, antes mesmo de nascer, porque nós que estamos aqui hoje na atualidade, nós não estamos cuidando de espaços que são tão importantes para a vida de todo um coletivo. eu que agradeço e levo aqui o nosso abraço também e de que estamos à disposição sempre que a gente puder encaixar na agenda, a gente está aqui junto com vocês, obrigada. Muito obrigada. Conexão Assembleia Você pode acompanhar tanto no rádio sintonizando a FM 96,7 como também no site da Alessi e no YouTube, sempre às segundas-feiras às 8 horas da manhã e nós também estamos na TV Assembleia às segundas-feiras às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível em podcast, basta você sintonizar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa com algum comentário ou sugestão, manda mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Muito obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto